O cristão deve ser alegre porque o Senhor veio nos visitar, o que vamos celebrar daqui a pouco no Natal. Mas também deve ser alegre na expectativa do retorno, da vinda do Senhor. Estamos celebrando o terceiro domingo do Advento, que é o Domingo da Alegria. Ser cristão, ser católico, provoca alegria no seu coração, alegria na sua vida. Pertencer a Deus provoca alegria no seu viver. Pois é, meus irmãos e minhas irmãs, quando nos fechamos ao mundo e deixamos de olhar para Deus, nos tornamos pessoas tristes. Mas quando nos abrimos a Deus, mesmo em meio das dificuldades, mantemos acesa a esperança. E a esperança em Deus provoca em nós alegria. Alegria na certeza da salvação, porque o Senhor veio nos visitar. O Senhor também está conosco e o Senhor retornará. Meus irmãos e minhas irmãs, Peçamos nesse Domingo da Alegria que a luz do Senhor venha iluminar a escuridão de nosso coração. Tantas vezes que escondemos aquilo que não é de Deus e isso é causador da tristeza, é causador de remossos, é causador de desespero. Peçamos ao Senhor que purifique o coração, purifique a nossa vida para que sejamos verdadeiramente Dele. E mesmo nas dificuldades, nas perseguições, nas noites escuras, não percamos a esperança, a fé e o amor em nosso Senhor Jesus Cristo. João Batista, que estava na prisão, manda os discípulos dele até Jesus e conversa com Jesus para ver se de fato é, e é Jesus. É Jesus pelas obras. Ele diz, olha, veja o que estou fazendo, veja as minhas obras, que é restituir a vida aos outros, dar a saúde aos outros, devolver a dignidade àqueles que necessitam. Jesus veio dar dignidade a nós. A dignidade de sermos filhos de Deus. Isso deve provocar uma alegria muito grande, ser reconhecido como filho de Deus. Então, se é filho de Deus, que a luz de Deus ilumine o nosso coração e seja a nossa única luz a guiar, a nos guiar nesta vida, apontando a eternidade. Sejamos felizes e Deus nos abençoe. Amém. 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 Amém.